E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo eu quero mostrar aqui para vocês duas formas de você deixar sua rede mais protegida, duas coisas que é primordial de você trocar aí para que ninguém consiga invadir o seu Wi-Fi, usar sua internet sem sua permissão. Uma delas é a busca da sua rede, eles procuram o nome da sua rede, aí eles tentam várias senhas ou até mesmo eles costumam usar aplicativos que conseguem fazer isso, que fica tentando senhas e isso faz com que a sua rede não fique tão segura dependendo da senha que você colocou. Outra coisa muito importante que você deve fazer é trocar a senha do seu roteador, porque para as pessoas que você deu a senha, que estão conectadas na sua rede, elas conseguem entrar no seu roteador, se a senha do roteador for padrão, elas conseguem entrar, trocar a sua senha e mexer no seu roteador e fazer outras coisas também. Então assista o vídeo até o final, se você aprender essas duas coisas e conseguir, a sua rede vai ficar muito mais segura e a gente vai fazer isso com o nosso celular, com o sistema Android. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma coisinha bem importante antes, se você puder, entra aqui debaixo, deixa o like, isso é muito importante e sem mais enrolações, vamos lá então. Aqui então eu vou estar usando um app, porque vai ser muito mais fácil a gente entrar no nosso roteador com esse app aqui do que eu ter que explicar para vocês manualmente, como achar o IP, depois entrar no navegador. Então eu acho mais fácil com esse app que se chama IP Tows, você encontra ele na Google Play, eu vou deixar o link aqui debaixo para vocês. Baixou o app, é bem pequeno e ele facilita para a gente entrar no roteador. Você tem aqui algumas informações que vão estar tampadas aí, de onde eu moro, a cidade e tudo mais. E aqui do lado, nos três pontinhos, a gente vai apertar e vai ter uma opção configurar roteador. Entrando aqui nessa opção, você tem a tela inicial do seu roteador. É claro que antes você tem que ter certeza que você está na rede correta, na sua rede aí. Por exemplo, aqui eu tenho mais de uma, eu quero trocar aqui de cima, então eu tenho que estar conectado nela aqui nas minhas notificações, dá para a gente saber. Sabendo disso, você vai precisar de uma coisa importante, que é uma senha e o usuário do seu roteador. Muita gente não sabe isso, ela pode ser padrão, pode ser admin aqui no usuário e admin aqui na senha. É por esse motivo que muita gente consegue entrar no seu roteador, se for padrão aí, e a gente vai aprender a trocar isso aqui também. Se você não conseguir com admin no usuário e admin na senha, pode ser também admin no usuário e nada na senha. Você deixa em branco e aperta em ok. Lembrando, se der uma página aqui que não deu certo, que a senha está incorreta, tem aqui em cima um símbolo para você atualizar aqui a página. Aí vai entrar nessa tela aqui novamente do seu roteador, que é esse símbolo logo acima. Tentou uma vez, não deu, aperta no símbolo aqui em cima para você voltar para essa página e tentar novamente. Quando estiver dando a tela de erro, é porque está errado aqui o usuário e senha. Se você não conseguiu essas duas formas padrões, debaixo do seu roteador, atrás dele, costuma ficar o usuário e senha para você pegar e entrar da marca do seu roteador. Outra coisa que deve se observar é que se não foi você que configurou o seu roteador, outra pessoa pode ter trocado isso aqui também. Aí você vai ter que entrar em contato com essa pessoa. Depois disso, eu coloquei aqui, eu vou dar um ok e ele vai entrar então no meu roteador. Então, eu vou ter acesso aqui às configurações do meu roteador. Aqui o que você vai precisar de fazer, o seu pode estar em inglês, eu vou explicar aqui para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar então o acesso ao nosso roteador. No caso aqui do meu roteador, essa opção aqui fica em manutenção e fica aqui em definir senha. A manutenção é no roteador. As configurações aqui em cima, como configurações sem fio, que pode estar wireless, para você trocar a senha de acesso ao Wi-Fi. E aqui então em manutenção, eu tenho redefinir senha, que já é a senha do roteador, que pode estar em inglês, password. Então, quando você achar, localizar essa opção, você vai poder redefinir a senha do seu roteador. Então, você vai colocar a senha antiga, que se você entrou nele, vai ser aquela senha lá no começo, em usuário e senha, você vai colocar aquela senha que estava. E depois você vai colocar a nova senha e repetir a nova senha e vai aplicar aqui. Talvez ele te desconecte uma vez. É só você entrar aqui em cima de novo na barra de navegação, colocar usuário e senha aqui de novo. Ou você coloca esquecer e coloca usuário e senha novamente. E depois você volta no IP TOOS e coloca de novo na opção, nos três pontinhos, configurar roteador e coloca aquela senha nova que você adicionou. Vai ficar admin, no caso, o que estava no usuário e a senha nova que você colocou. Depois disso, outra coisa importante que eu falei para vocês é deixar o seu Wi-Fi invisível. O SSD, que é o nome da sua rede invisível. Então, a gente precisa achar a opção aqui para a gente desabilitar o SSD. O que é o SSD? É o nome da sua rede. No meu roteador aqui, eu achei que estava aqui em configurações sem fio. Eu entrei aqui, em inglês vai ser wireless, e eu entrei e eu não encontrei aqui. Eu encontrei o SSD e apenas o nome da minha rede aqui. E aí, voltando aqui, deixa eu voltar aqui no cantinho, eu busquei lá embaixo outra opção aqui. E eu achei outra opção em avançados também, configuração sem fio, que pode estar no seu wireless. Eu entrei nessa opção em avançados. Então, tem duas configurações sem fio. Está vendo? Tem avançados aqui e tem aqui em cima. Essa de cima é o nome da sua rede e também a senha, que a pessoa conecta no Wi-Fi. Se você quiser trocar, você pode fazer isso. E aqui embaixo, em avançados, configurações sem fio, eu encontrei então a opção aqui, habilitar a transmissão SSD. Isso aqui, quando está habilitado, aparece o nome da sua rede. Quando está desabilitado isso aqui, e você aplica automaticamente, eu vou aplicar aqui para mostrar para vocês, ele vai me desconectar e vai desconectar as pessoas que estavam na sua rede, pode ver aqui em cima. E aí, pessoal, quando eu entrar aqui então no Wi-Fi novamente, você vai estar desconectado. Aqui, rede atual, eu estou conectado porque eu já fiz o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é localizar minha rede de uma forma diferente, já que ela vai ficar invisível. E como vocês podem ver, em outro smartphone, a comparação, aqui aparece nesse porque eu já fiz manualmente. Mas no seu, não vai aparecer mais a rede aqui, a sua rede. E para não ficar sombra de dúvida, eu estou aqui com a minha rede invisível, troco a senha por cerveja. E eu vou mostrar em outro smartphone que realmente ela está invisível, ela não aparece para a pessoa conectar. E como você consegue conectar outros dispositivos nessa rede. Então, aqui eu estou no Wi-Fi, eu vou ligar aqui. E vou usar as duas mãos aqui para ficar mais fácil, para mostrar para vocês. Pode ver que ela não aparece aqui, ó. Troco a senha por cerveja, ela está invisível. Como você vai adicionar seus dispositivos ou outras pessoas na sua rede invisível aí. Vai entrar aqui embaixo e vai ter uma opção para você, que é adicionar rede. Se não estiver aqui, dependendo do Android, aqui no canto vai ter três pontinhos e você entra em avançados e vai ter essa opção dependendo do Android que você está usando. Entrou aqui na opção, você vai ter que colocar o nome da rede com letras maiúsculas e minúsculas. Deixa eu adicionar aqui. Depois, aqui em segurança, a gente vai adicionar para colocar a senha. Então, a gente coloca aqui e coloca essa WPA2PSK. E aí você coloca a senha da sua rede aqui. Aqui você vai puxar aqui no meio, ó. Aqui dá para você ver se você colocou a senha corretamente, ó. Dá para você visualizar ela. E depois, você vai descer aqui no meio de novo e vai ter opções avançadas. Você aperta aqui na setinha do lado. Desce. Até encontrar um pouco mais para baixo aqui. E aqui para baixo você vai ter uma opção, talvez, de rede oculta. Aí você tem que marcar que sim, tá? E salvar aqui. Marca que sim, que é uma rede oculta, e salva aqui. Não é toda marca e todo Android que tem. Tá? Tem alguns que vai entrar direto. É só colocar o nome da rede e senha. Mas a Motorola, o Android 9, pelo menos tem que fazer isso aqui. Depois ele vai atualizar, ó. E vai conectar, demora um pouquinho, tá? Você aguarda que ele vai conectar para você. Olha só. E vai aparecer a rede invisível aí. Tá bom? Só para aqueles smartphones que você colocou o nome correto e que você colocou a senha. Lembrando, se colocar uma letra errada no nome ou senha, não vai dar certo. Não vai aparecer aqui. Tem que ser tudo certinho para ela aparecer e conectar para você. Com certeza, essas são as duas coisas que deixam a sua rede mais segura para que pessoas não usem sem a sua permissão. Se gostou, deixa o joinha. Se é novo, quiser se juntar a nós, entra aqui de baixo, aperta no se inscrever, aperta no sininho e marca todas. Sempre quando eu postar um vídeo como esse de tecnologia, você vai receber aí. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e valeu.